Pessoal, estamos concretando aqui, a gente concretou as vingas, as vingas invertidas e agora a gente está concretando a parte da laje, aí tem umas dúvidas aí que o pessoal sempre pergunta, sempre comenta qual que é a altura do concreto que vai aqui em cima da lajinha, aí ela varia, o concreto varia de 4 a 5 centímetros, porque se você estiver usando aqui os seus negativos aqui em cima, a armadura de ferro que está em cima dos seus trilhos mais fina, você com 4 centímetros, você vai conseguir já cobrir e vai dar aí o cobrimento perfeito, agora se a bitola do ferro aqui for maior, aí você vai colocar aí 5 centímetros, não precisa colocar mais do que 5, achar que tem que colocar 10, 15 centímetros de concreto, você vai estar jogando dinheiro fora, beleza? Então aqui ó, nós estamos usando o ferro 8 milímetros, tanto aqui nos negativos que está acompanhando os trilhos, quanto esses ferros que está de comprido aqui ó, de atravessado nos trilhos. Então ó, a gente está usando 4 centímetros de concreto ó, a gente usa aqui ó, a gente vem cobrindo aqui ó, a lajinha tá, você pode considerar a lajinha 4 centímetros. E outra dica aí que eu vou passar, que na hora que você estiver concretando uma laje aí, uma marquise que vai ficar exposta no tempo, é como você está usando impermeabilizante tá ó, usa aí o impermeabilizante no seu concreto já, já vai deixar seu concreto impermeabilizado, vai estar evitando da água passar daqui pra baixo e atingir o reboco pro bairro da marquise. Claro que depois, você ainda vai vir fazer uma preparação, passar algum produto, mas aí você já vai, já preparando o seu concreto, que essa umidade, ela chegar ali, pouca umidade no concreto, passar da impermeabilização que você vai fazer e chegar no concreto, o seu concreto vai estar impermeabilizado, vai estar evitando de passar umidade lá pro reboco. Eu tô usando aqui ó, o S concreto, tá, um produto aí da Dry Lab, vou deixar linkado aqui pra vocês, no site, onde vocês vão encontrar esse produto aí. Então hoje a dica é, vai concretar a laje, é 4 a 5 centímetros de concreto aqui em cima da lajinha, aí vai concretar uma laje que vai ficar exposta, usa o impermeabilizante já no concreto, o seu concreto já vai ficar impermeabilizado, beleza? Valeu, fica a dica aí, um abraço.